Olá meus irmãos, nesse momento são duas horas da manhã, mais uma noite aqui para eu fazer meus trabalhos, minha meditação, pedir minhas orientações e no decorrer, antes de começar esse processo todo, eu achei interessante vir aqui, bater um papo com vocês, porque foi o momento que me veio o timing para estar fazendo isso, e eu queria saber como é que vocês estão encarando toda essa situação, toda essa situação da quarentena, por quê? Porque tem muito amigo, tem muita pessoa, cara, não estou conseguindo, está difícil, como é que a gente não pode parar, a economia está lascada e a gente tem que continuar vivendo e sobrevivendo. Então, o que a gente pode fazer para tentar ajudar? Se ajudar e ajudar uma pessoa que está mais, digamos assim, com uma necessidade maior do que a nossa? Meus irmãos, se vocês têm condição de ajudar alguém, ajude, tá bom? Eu estou lascado, eu trabalho de Uber, sei lá, e estou ganhando muito pouco por dia, não está dando para manter a minha família, eu trabalho com entrega, então são N as pessoas que estão trabalhando e não estão conseguindo se manter devido a esse processo que nós estamos vivendo hoje. O que a gente pode fazer para tentar se ajudar, nos ajudarmos a superarmos essa situação forte, juntos, juntos, a gente consegue superar bastante coisa. Então, o que eu posso fazer a mais, além de trazer conhecimento, uma palavra amiga? Então, eu tive a seguinte ideia, eu vou colocar para vocês aqui a primeiro, a primeira, a primeira questão. É um momento que tem muita gente em casa e muita gente utilizando. O consumo de internet no Brasil aumentou e muito por causa desse processo. Utilizar a internet de forma produtiva para você ganhar conhecimento, ganhar uma profissão, aumentar o conhecimento na sua profissão mesmo, ou se você ainda é jovem, está estudando, não tem uma profissão, começar a ter o conhecimento para poder, além de escolher o que você vai querer ser, já ter, digamos assim, um conhecimento para que você possa ter uma renda. Então, eu peguei aqui um link que eu vou deixar na descrição do vídeo, que é da Folha Dirigida, que na Folha Dirigida tem um monte de curso gratuito ali para você. Fundação Getúlio Vargas, Udemy e tantas outras que tem ali descritos que você pode estar fazendo um curso para você, além de preencher o seu tempo nesse momento, angariar conhecimento para a utilização, para que você possa gerar renda para você. E uma outra coisa interessante, a outra ideia que eu tive, quero saber a opinião de vocês, comentem aí nos vídeos. Todo mundo que está passando por uma dificuldade agora, se você é um micro empresário, se você é um trabalhador informal, se você tem alguma coisa que você queira vender, vou fazer assim, eu vou pedir que vocês mandem nos comentários, ó, eu quero vender um carro, quero vender um carro tal, 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 com a descrição tal, e o seu contato, eu vou estar colocando na descrição, vou estar fazendo um vídeo falando sobre isso, para que, de repente, possa gerar o interesse em uma outra pessoa. Como vai ser feito isso? Você coloca a descrição para mim do vídeo, que você vai vender, no vídeo, nesse vídeo aqui, por exemplo, você já pode colocar. Nos vídeos que estiverem, eu vou inventar ainda, não pensei a respeito, mas vai ser Corrente do Bem, que eu já utilizei isso. Corrente do Bem, acho que é uma bacana, eu acho que é bacana trazer de volta a Corrente do Bem. Já está acontecendo a live de oração e a Corrente do Bem, de uma forma mais, digamos, auxiliadora, de uma forma mais incisiva, para auxiliar quem está passando dificuldade nesse momento. Então, você, por exemplo, quero vender um carro, carro tal, placa tal, ano tal, número de contato, seu WhatsApp, seu e-mail, seja lá o que for, para que você possa vender, que eu anuncie aqui para você vender. João, quando é que você vai cobrar com isso? Não vou cobrar nada. Não vou cobrar nada. Vai ser um vídeo, vai ser feito tudo em vídeo, a propaganda para ser vendido o seu produto. Tá bom? E eu acho que isso é uma forma de, além de divulgar o canal, ser uma utilidade a mais para vocês. Tá bom? Eu acho bacana a gente tentar ter ideias. Porém, a gente sabe que tem muita engraçadinha, que tem muito espertinha, muita gente que pode querer utilizar de malandragem. As formas de utilização de vendas, o que eu sugiro a vocês, meus irmãos, Mercado Livre ou LX. Está fazendo propaganda de site aqui, não tem problema, não é momento da gente pensar nisso. É o momento da gente pensar em solução. Utilizar sites como Mercado Livre ou LX, que vocês estão seguros na compra. Entende? Então, a partir desse momento, eu ofereço um serviço, eu tenho uma delivery, eu vendo hambúrguer na região tal, eu vendo, eu faço comida congelada na região tal, contato, manda foto, que eu vou tentar divulgar você aqui, para as pessoas que não conhecem você naquela determinada região, ou numa região próxima a você, possa estar vindo a chamar o teu serviço. Eu achei isso uma ideia razoavelmente boa. Repito, como é que a gente vai fazer isso? Coloca nos comentários do vídeo. Não manda para mim no WhatsApp. Manda para mim nos comentários do vídeo, que eu vou pegar nos comentários do vídeo, vou anotar e vou fazer um vídeo falando disso. Tá bom? Porque aí você pode, sendo passado um vídeo, eu acho que até na live talvez, mas na live não, na live eu vou deixar para o bate-papo e a oração, para responder as perguntas, porque você, no vídeo, vai ter muita gente que vai compartilhar, e nesses compartilhamentos, que vai ver as propagandas que ali estão, alguma pessoa pode ver estar sendo uma pessoa nova, um cliente novo seu. Pelo menos eu achei isso uma boa ideia. Coloquem aí nos comentários. Não adianta agora a gente ficar procurando culpado. Então agora é a hora de nós acharmos e buscarmos soluções para superarmos tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Eu queria deixar essa ideia para vocês, se ela vai vingar ou não vai vingar, depende de vocês, tá bom? De como vocês vão receber essa ideia, de como vocês vão divulgar também, compartilhar os vídeos para que seja divulgado o seu serviço, o serviço de outra pessoa, ou o que você queira vender, para que nós possamos vir a desenvolver e tentar, de uma forma ou de outra, superar essa dificuldade, dessa situação que a gente está vivendo, tá bom? Muita paz, muita ché, não esqueçam de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo, tá bom? E se inscrever no canal, tá bom, meus irmãos? Fiquem na paz. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto